Música Olha, o hospital de feira, os hospitais da região Cisaleiro, o hospital do extremo sul, o hospital do litoral norte, tudo foram promessas do atual governador que não foram cumpridas. Então, se a gente for fazer aqui uma lista de promessas não cumpridas, com certeza nós vamos falar aqui o dia inteiro e não vai terminar de anunciarmos esses compromissos que ele não cumpriu. O governador fugiu do debate ontem? Totalmente. E quando a gente falava de segurança pública, ele fugia rigorosamente. Quando falava de educação, fugia. Quando falava de saúde, também fugia. Aliás, segurança pública, ele foi dar solidariedade aos policiais. Ora, os policiais são os que mais reclamam, estão perdendo a vida. Não há segurança nem para os próprios policiais. Isto realmente é fugir das suas responsabilidades.